Fala comunidade, Gustavo Anzana Ari, estamos chegando aqui na Dungeons Game Store em Barueri para o primeiro pré-release de M20, que agora é também na sexta-feira, são 7h30, estou chegando aqui para jogar esse pré-release nesse novo horário, logo em seguida tem o Corujão, mas eu não vou enfrentar o Corujão hoje não na Dungeons Game Store, aqui a nova loja parceira no canal, vamos lá? Pessoal se organizando ali já no fundo, são 4 meses jogando pré-release agora da sexta-feira à noite o Thiagão ali, os dons da loja passando, está super legal, isso tem uma galera jogando outros jogos aqui então casa cheia na Dungeons, sexta-feira à noite, o clima está bem legal, hoje o pré-release de M20 tem um energético e meia pizza para cada marmanjo sentado ali, então fome e sono ninguém vai passar o cara aí do café jogando em peso aí também beijo por lindos, eles representando sempre de cotia aí o pessoal ali no fundo também mais um lugar para o Henrique ser odiado jogadores do pré-release de coleção básica 2020 da Dungeons Game, sejam muito bem-vindos a Dungeons Game, antes de começar a abertura dos kits, a Dungeons Game gostaria de editar para vocês uma rodada de pizza e energético patrocinada pela Red Bull Sejam bem-vindos Eeeeeee Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso é muito importante E aí? Não é bem? No mesmo Ukrainian depois dessa, o pessoal que assistir esse vídeo, e perderam o pré-release aqui Não merece, cara Não merece estar vindo A gente acabou de comer a pizza Cara, muito boa pizza Tomando energético aqui, daqui a pouco a gente vai começar A jogar O pre-release de M20 Cara, é mal É mal, cara E tá lotado, cara 14 jogadores Agora, pro pre-release Da noite de sexta-feira E pro Corujão tem mais jogadores Tá lotado, tem gente jogando Pokémon, Yu-Gi-Oh Cara, muito legal O espaço tá sendo bem ocupado Um ambiente muito legal, cara Realmente, tô impressionado Eu acho que Agradecer muito ao Thiago, esse cara, aqui pela parceria Porque, baita parceiro, viu Loja firmeza Fala galera, estamos aqui Henrique Recebemos os kits e vamos fazer a abertura Eu vou gravar o meu aqui Mas também se sair alguma coisa no Henrique Você vai ver a reação por aí Achei maneiro, hein Então vamos lá Abrir Nosso pacotinho Coleção básica 2020 Será que vai vir? Gostei bastante desse pacote, cara O animal A gente já tirou um anossauro aqui Olha Olha só Que caixinha Da hora Da hora Gostei muito A gente já recebeu A gente já recebeu O cantado verde E olha O fim do conto Bem específica A arte é bonita A gente já vai... Aê gente A Jane A Janezinha A Janezinha A gente já tirou a Janezinha A gente tem o fim do conto É o fim do conto Do tribal de Chandra Não vai rolar o tribal de Chandra Bando de jeito Vamos lá Vamos lá Aqui pra jogar Um arena Um divisor E temos os boosters Vemos aqui com o booster Da Mu Um do Ajani Um do Sorin Mais um da Mu Outro da Mu E outro do Ajani Então a gente tem Mu Três Mu Dois Ajani E um do Sorin Então a gente vai nesta ordem Ataque A melhor carta doméstica Desta coleção Em dobro Filhote perosco Que poetinho Ladrão Grifo Muito bom Mais uma caquinha Chandra De incomum A Chandra em comum Isolamento Marinheiro espectral E inundação de lágrimas Minha rara E é isso Ficha de tesouro Bonita pra caramba Essa ficha As nossas raras Não estão ajudando Meio difícil escolher a cor aqui É O Henrique pelo jeito Já vai jogar de azote Não vai ter que descapatória Não vai ter que fazer Vem Vamos lá Segundo booster Aposto da luz Perificadora E agente de traição Agente de traição E bicha de lobo Da hora também Bem bonito Caramba Bem legal As esgrima Varinha Extraído dos sonhos Cara Só feitiço raro Vem na minha mão Enfim Não estou vendo Nada muito poderoso Aqui pra mim não Viu Vai ser difícil Mas quem disse Que a gente gosta De coisa fácil Quebra-ondas Gera Chave Raptor Saqueador Legal E vinte e sota As fichas estão animais Cara As fichas O melhor desse sota O que eu fiz nos últimos tempos Cara As fichas estão muito bonitas Olha isso Olha isso aqui Olha que lindo Que é esse Fúria Fúria Oi Não sei Tá Vai dar uns 50 pontos 50? Sim Mano Isso aí é bicho de commander Gostei Vili Necromante de sangue Adorei essa carta Cara Adorei essa carta Meu Isso daqui vai com o meu commander Vou fazer o commander dele Com certeza eu vou utilizar Cara Dá vontade de jogar de preto Com a pele dele E Uma Uma ficha de emblema Da Chandra Bem bonita também Esse emblema é roubado Vem cá Olha a Chandra É Não vai ter muito A Chandra Só toda vez na mão De repente Ataque Tombar Abre mão São Mijalvado A Chani Isso aqui É maior ou menos Isso aqui É boa Quem matria Rastejante Não vem muitos elementais Cofre da ativinha Elemental das raízes espertas 5x5 Paga 5 Desvira o terreno alvo Ele se torna Um 5x5 elemental com ímpeto E ainda um terreno E coil Antes do alvorecer E ficha de zumbi Este jogo da hora Muito bom Cara Não sei o que vai sair daqui Vamos ver A gente volta daqui a pouco Aê galera Como vocês podem ver Ficou bem difícil Colher a forma Mas Olha a dinossada Escolhendo Para finalizar Realmente Senhor maravilhoso Gatinho Vamos ver como é que o deck se sai Fala comunidade Então é isso O deck que eu vou jogar aqui Eu não saí com muitas coisas boas Eu saí Minhas raras foram muito no azul Mas também muita coisa de feitiço Coisa de tempo De retornar para a mão E eu acabei não utilizando aqui no meu deck Eu estava muito na dúvida O branco estava mais forte mesmo Tinha algumas coisinhas Eu tenho o Willis Que é uma bomba por si só Fiquei muito na dúvida Se eu mantinha O azul Branco azul Ou branco e preto Acabei optando aqui por Ozov Preto e branco Aqui o Henrique também Me aconselhou aqui Ele Fui na do Henrique Falou que o Ozov Talvez viraria Eu acho que realmente É uma combinação melhor Então é um pouco mais agro E um pouco mais de remoção Drop 1 Tenho 2 As Das Grisma Que é 1 barra 1 Com golpe duplo Então encantando o machado aqui Ele vai ficar 3 barra 1 Golpe duplo Espero conseguir isso Faltou um pouco mais de equipamento Para essa Estratégia Ficar bem consistente Apóstolo da Luz Predicadora Inquisitor do Pântano Temos aqui As remoções Lâmina Cauterizante Isolamento Eterno E Ataque Aéreo Temos Estiolar a Mente Para fazer o nosso Oprende descartar Dois cards Devolver criaturas Aqui para a mão Grifo Abutre Ladrão Capitão Inquisitor Regulador Da Frota Abissal Anjo do Alvorecer Epicurista de Sangue E Famigerado Arato do Sol Abominação Selvagem E O Vilis Que é a nossa Bomba aí A estrela do deck Provavelmente Nada muito consistente Vamos ver se Curva Se funciona E a gente volta Logo logo Com o resultado Do primeiro jogo Até mais Fala galera Final do primeiro jogo Aqui Eu joguei contra o Vinicius Vinicius jogou de Celesne Aí de branco E verde E eu joguei com o meu Ozov aqui Foi 2-0 O meu deck Rodou melhor que eu pensava E pelo jeito Do Vinicius também Que que você Qual que foi a ideia Do teu deck Tinha Eu vi o verde O banho Eu achei que ia dar certo Bem alguma coisa legal Eu vi que você tirou O campo de lótus Campo de lótus Campo de lótus Óleo Óleo E tem uma normal Também É? Duas? Caralho Você tem um só pra release E faz Duas Dois campos de lótus Legal O deck basicamente Foi por causa Que eu vim com essa Carta híbrida Que veio Cada criatura Cria ficha Cada criatura Ela ganha mais E carta verde e branca Vem muita criatura barata Tudo de um Dois No máximo três Legal Eu ainda me arrependo De não ter ido De preto e azul E o que De preto e azul Além de ter sido As cores que mais saiu Aquela 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 Que mais saiu A minha promocional Foi a escarnação de agonias Eu adorei Essa carta Cara Aqui ó Lid pisaneiro de tombo Os dois Comam direitinho E tinha bastante Carta pra fazer Mas fazer o que Eu vi o bom Dá tempo Dá tempo ainda De mudar Cara Dá tempo Mas eu vi o bom Eu vi o melhor Eu quis ir com o maior ou menos Cara Mas tá legal Tem coisas legais Aí Você que sabe Se quiser mudar Dá tempo Aí Eu tenho um certo problema De insistir no erro Eu te entendo Desde o começo Eu tô vendo esse preto e azul Mas insisti No branco e verde Então tá certo Obrigado Vinícius Pelo jogo Bom jogo pra vocês E é isso aí Valeu Até mais Então pessoal Essa daqui foi a minha mesa final Meu deck funcionou Porque Porém a gente acabou Não tendo tanta defesa Pra voar E eu fui batendo com voar Bem E finalizei com Um capotão Inspirador O deck não tem nada Muito especial Mas ele vai batendo Se ele curvar bonitinho Ele coloca Impõe aí Um pouco de Dificuldade Eu tinha ovilhes na mão Mas eu não consegui baixar Por falta De um pântano É isso aí Fizemos aqui Eu acho que eu dei sorte Vamos ver se essa sorte Continua Até o final da noite Valeu Galera final do segundo jogo aí Luiz Luiz aí Fernando Aqui é a mesa dos lindos Cara O nome do jogo foi Essa Hydra Voraz O nome do jogo Bonita Cara Foi um jogo equilibrado Mas cara O Luiz com a Hydra Consegue remover bastante coisa Tem coisinhas que consegue controlar o jogo Remoção Foi um jogo difícil Eu não consegui não Foi 2x0 pro Luiz É isso cara Vamos lá Terceiro jogo Luiz detonou Vai Luiz Não Tá jogando de Sul Thai Foi equilibrado Foi equilibrado É A segunda partida Você demorou pra comprar o aparto lente Isso fez uma diferença grande É A segunda partida Deu uma encadeada legal Mas Primeira lente Você controlou bem Assim né É A primeira vez Eu senti emoção E Os bichos eram maiores E a segunda Tava pau pau Cara Eu achei que eu ia Até levar essa segunda Mas aí do nada Do nada não Eu dei uns draw bons Deu um draw bom Voltou aí pra mão Embaixou de novo Tirou meu bicho com o ar Então assim No final Ele comprou cards bons aí Que definiram o jogo Foi legal Foi legal Foi uma partida muito boa Luiz tá 2x0 Eu tô 1x1 Vamos lá pra terceira partida É isso aí Valeu pessoal Até mais Então não tem muito o que falar Aqui da mesa Do final da segunda rodada Porque O Ruma bom Bastante coisa A minha abominação Ela ficou virada Por causa do Do lince Do lince De gelo lá Que vira E não desvira No próximo turno Mesmo assim Aplicou remoção Bastante remoção Aí o deck do Luiz Não teve jeito Tanto em perder Na segunda rodada 2x0 pra ele Estou 1x1 Vamos pra terceira rodada De 4x1 Galera Final da terceira rodada Eu joguei aqui com o Thiago O Thiago tava jogando Aqui de Gru Vermelho e verde Foi 2x0 pra mim Mas o primeiro jogo Cara, ele veio bem agressivo Ele tá usando bastante aura Geralmente o pessoal não joga com muita aura Mas nessa coleção Tem aquela aura Do lobo Que coloca uma ficha de lobo Eu acho que vale a pena essa aura Então na primeira Eu fiquei com medo Fiquei com medo Na segunda Eu flodei Mas não era ruim Porque eu tava com o Willis na mão O demônio De 8 anos Então acabei conseguindo Ganhar aqui Mas foi Gostei Deck bem legal E aí Thiago O que você achou? Igual você falou Na primeira Quase foi Foi 23x7 pra mim Mas depois A primeira Eu dei muita sorte Que veio as remoções Se não Eu tava ferrado Eu não consegui dar mais dano Na segunda Eu não tive muita chance Porque não tinha criatura na mesa Aí ficou difícil A primeira Ele veio com muita criatura Fiquei com medo Nossa Tipo assim No turno 3 Eu tava com 4 qual Eu também fiquei confiante Mas tem 2 no jogo Aí nesse segundo Eu mantive uma mão Com 3 terrenos E só comprei terreno E tava com o Willis Tava esperando o Willis Mas também o Thiago Não deu sorte Não veio criatura Mas foi legal Gostei Valeu Thiagão Obrigado aí Se vê aí por aí No Café Comédia Um abraço Até mais Fala galera Esse foi o meu board De final Da terceira rodada 2x0 pra mim E eu flotei O que não é ruim Porque eu tava com o Willis Na mesa Desde o começo E aí o Willis Entrou na mesa Cara Resolve o jogo sozinho Eu tava com Acho que com 16 de vida E aí Eu já tinha Mudando o Letal Eu até brinquei De comprar umas cartas Aí pra ver o que vinha Cara Ele é muito bom Ele é muito bom Tenho o que falar Se conseguir baixar ele Se você tiver Com alguma Coisinha de vida Ele resolve o jogo Pra você Então é isso Tamos 2x1 Vamos pra quarta E última rodada Do pré-release Quarta rodada Joguei com o Fernando Conhecido aqui Já jogou no café Já apareceu nos nossos vídeos E cara Ele fez um deck de elemental Basicamente Com o NAP Tentei Tentei Ele me atropelou No primeiro turno No segundo turno Tava bem parelho Mas eu flotei absurdamente O Fernando também Dá uma flotada Sim Agora no final Principalmente Mas aí o cara Abaixou o golo Em Meteoro Xandra Bichinho Pra atropelar Não resistir Não E o que ganhou No primeiro jogo Foi O Onato O Onato Cara Essa carta É fita mistura E aí cara Como eu falei No vídeo De análise De spoiler E análise Essa coleção É elemental Tá muito forte A Xandra Principalmente Se tivessem vindo Mais Xandras Ela faz muito Se tivesse uma Nissa De garra de centelha É lógico Mas o deck Fica muito animal É A Xandra Tem o tema De elemental Esse Onaf Ele é muito bom Muito bom Muito bom Eu dei sorte De abrir bastante Elemental Não foram um tema Mas se não a gente Fazia diferença Então é isso aí Final da quarta rodada 2x2 pra mim O Fernandão Ficou 3x1 Show de bola Provavelmente vai pontuar Levar prêmio aí E é isso aí Daqui a pouco A gente volta aqui Pra mostrar a festa E daqui a pouco Começa O Corujão Certo? Agora são Meia noite e 40 Valeu muito a pena Até mais Valeu Então essa foi A minha mesa final Fui atropelado Pelo Fernando Enfim Segundo game Foi mais para ele Eu tava com 4 de vida Ele também Mas ele tava Com mais presença Tinha mais a possibilidade De finalizar o jogo Acabei perdendo aí É isso aí Assim terminamos O pré-release De M20 Na Dungeon Game Store Valeu Final de competição Nossos amigos aí Do Lindos do Match Chegando aí também O Henrique já conhecido No canal há muito tempo Perdeu a voz Como foi esse evento aí Henrique? O meu evento foi bem legal Primeira partida Fui pro terceiro game Acabei perdendo Com as 15K Cor Tava com a mão Com 5 cartas brancas Com o jeito de controlar O board Cadê a lenda de branca Foi vir no décimo turn Quando o cara já tinha Um board gigante Mas a tua base era branca Você jogou de Azorius? Eu joguei Azorius Minha base basicamente é Eu só saio dessa mesa De algum jeito Ou ganhando Ou tomando uma porrada na cara Deu certo Fiquei 3-1 Só perdi por causa da zica mesmo O MVP do deck Foi basicamente Essas 3 cartas O Garchezinho aqui Ele enche o saco 4 manas Vira alguma coisa Ninguém conseguia desvirar Porque o bicho não sai do campo E ainda voa O 3-3 manas Ou seja Além do cara não ter um bicho dele Que vai ser bicho Pro momento de 4 5 de ataque Ainda vai ter que tomar Todo turn 3 de dano ar Meu deck tinha 4 criaturas Que não tinha voar O deck inteiro era voar Outra que salvou também No segundo game Foi o bichinho que rouba Consegui Tava quase me ferrando Eu podia roubar O cara tava com 2 bichos Eu tava com 2 bichos O bichinho dele 2-3 2-3 Tava segurando Tava um stall no jogo Eu falei Podia jogar agora Quebra o stall Pegar um bicho Eu falei Não Vou esperar um turn Ver o que que dá Ele baixou 6-5 E o Aversar vermelho Joguei Roubei E o cara não tinha como responder Não tinha como tirar o bicho Não podia atacar Porque ele sabia Que ia matar os bichos dele Um por um Eu tinha bastante vida pra isso ainda E foi indo Foi indo Até que eu consegui matar ele com o Fire E agora no último jogo Foi pro último game de novo O que que me salvou Foi o grandioso gatinho Consegui jogar um agente spreadmate Kipei com o Voar E botei um machadinho nele Deixando uma 7-7 Bati Fui batendo com o Voar E não tinha resposta Eu deixei o bicho no campo Só pra voquear O cara também zicocor Tô acabando dando certo no final Meu deck tava com 6 spells Que literalmente não utilizava Que atuam meus oponentes Eu acho que até o Poder Divino Tava puto comigo Que fez meu nariz sangrar No meio do jogo Você ficou 3-1 Feito 3-1 no final 3-1, 3-1 Eu acho que o campeão Vai ser aqui o Luiz Luiz ficou 4-0 Né? Com o jogando de Sultai Eu joguei contra ele Perdi pra caramba Eu joguei contra os melhores Dois decks aqui Acho que o do Luiz E o Fernão também Que tá com o tribal De elementares Então que eu perdi a primeira Pra eles Esses dois aqui são fodas Sim E o outro Luiz aqui Também ficou 2-2 Bem bacana também Tá muito legal aqui o evento Tem emprego de tudo Quanto a experiência Player novo Player velho A pista tava maravilhosa Cara E casa cheia Não ficou vazio um minuto Não teve uma mesa vazia Cara Excelente Mesmo com a mutilada Deve tirar o pessoal aqui Pra começar o Midnight Tá cheio Se você olhar Se der uma volta Porque agora Não tem uma mesa livre Show de bola Show de bola Ó Luiz campeão aqui Já na terceira rodada Já era o cara Que tava descontando Vai levar aí Vai levar o prêmio E aí? Montou um deck bacaninha aí Não é Tava difícil a pool Não tinha muita bomba Fui obrigado a jogar de verde Por causa da Hydra Hydra vorace Nossa É genial E ela veio usar todos os jogos E matar uma criatura E fazer um bicho grande Faz muita diferença O Zai mesmo É Já falei aí Que foi foda Bicho grande Controle e remoção No preto Bastante remoção E anula no azul É completo É o estilo que eu gosto de jogar Eu levo o jogo pro late game Bastante grau no azul Preto e remoção Com as criaturas voar Que fazem a diferença Foi o animal deck Parabéns Você tinha bastante correção de mana Eu tinha um land Um land Eu joguei bem arriscado Eu não viro nada pra corrigir Em gerar mana Mas se eu não fizesse o deck Essas cores Eu ia ficar fraco Qualquer combinação Foi mal, cara Valeu a pena arriscar Show de bola Parabéns aí Campeão Acho que vai levar até trofeuzinho Olha Olha ali A premiação Trofeuzinho Dois Dois Quatro E oito Ali Aquele montinho Maior De oito É desse cara Aqui Show de bola Braço do Lindus Brasso do Lindus Pessoal Presença Na Zona Oeste Toda Show de bola Então Vem com Joga com a gente Seja aqui na Dungeon Seja lá no Café Contexto Também o pessoal joga Em Cotia Lá na hamburgueria Mapa do Tesouro Todo mundo junto aí Fazendo o Magic Crescer aí pra comunidade Isso aí, gente Show de bola Luiz Parabéns aí, cara Valeu Tchau Boa 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 Vamos falar uma coisa bacana para a família da Danjo, hoje a gente está dando um passo inicial com uma parceria para o Gustavo Anzai do Café Comédia. O Paulo Maizei é um youtuber que vai representar a Danjo nas redes sociais. O Paulo Maizei está com muita orgulho e muita alegria de ter ele com a gente. Vamos para o resultado. Em oitavo lugar, o senhor Luiz Felipe Correra. Em sétimo lugar, o senhor Gustavo Anzai. Em sexto lugar, o senhor Rafael Salomino. Em quinto lugar, o senhor André Salomino. Em quarto lugar, o senhor Rodolfo Piondo. Em terceiro lugar, o senhor Henrique Rodrigues. Aplausos E agora, e agora? Top 1. Quem será? Ficou entre o Fernando e o senhor Henrique. Carneiro. Levando de ponta a ponta. O senhor Henrique. O senhor Henrique. O senhor Henrique. Aplausos. 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 Estou aqui para cuidar de você. Heróis nunca morrem. Então em segundo lugar aqui, sucesso, deck de elemental, hein? É, capenga, mas funcionou. Funcionou, cacete, cara. Em segundo lugar, primeiro lugar, terceiro lugar, terceiro? Terceiro. Caramba, só tem, ó, só a gente precisa melhorar no resultado, cara. Oitavo lugar, sétimo. Na minha defesa, eu quero falar um bagulho, os últimos três eu ganhei. Então eu deixo o pessoal ganhar um pouco, vai. Chega, chega aqui, fora da câmera. Só precisa me ouvir. Só precisa me ouvir. Mas é isso, valeu, galera, até mais. Então aqui, ó, do top 8, cinco aqui no top 8, campeão, vice-campeão, terceiro lugar, e a gente jogou terninha pra fechar, né? A plebe, a plebe, a plebe. É o grupo build aí da galera dos Lindos, né, pessoal? Então, isso aí, galera, valeu, abraço, Lindos aí. Até a próxima, peraí a foto, olha lá. Show de bola. Dá hora, fazão. Então finalizando aqui na Dungeon Game Store aqui de Barueri, ganhei aqui o booster de participação, que eu pretendo sortear entre o pessoal do canal, então logo logo vou surtear aí esse booster pra vocês, fiquem ligados. E uma cartinha promo, também dei umas cartinhas promos, talvez eu surtei também pra vocês. Então vejo a Magic aqui na Dungeon, e participar dessa união aqui de amigos. Thiagão, valeu. Galera, Gustavo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Galera aí do Café com o Magic, a Dungeon tá muito feliz hoje pela presença de vocês aqui conosco, acompanhando o nosso pré. Esperem pelo próximo, participem do próximo. A comunidade vai crescer cada vez mais. Cara, sensacional. E vocês, igual esse cara aqui, vocês estão com certeza protegidos e vão receber a informação sempre atualizada. E cara, graças a pessoas também que fazem o negócio acontecer que nem o Thiago, que nem essa galera aqui, cara, que no final das contas é uma grande comunidade, uma grande família. Exatamente. Certo, pessoal? Então é isso aí, valeu. Até mais, a gente se vê na próxima. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.